Comer no carro? Nessa altura do campeonato, isso e o tol já virou estranhamente familiar pra mim. Vamos lá. Oi pessoal, essa é a minha última refeição do dia e como vocês podem ver, vou trazer aqui, ela quase não tem carboidrato. Isso não quer dizer que o carboidrato seja ruim, quer dizer que pra gente atingir o nosso objetivo de definição, a gente vai estar diminuindo ele. Vamos entrar então um pouquinho na comida agora. Esse sashimi aqui é só salmão mesmo, que eu vou comer com shoyu light, menos só de nossa dieta, então light. A saladinha é basicamente alface e tomate, e eu taquei um pouquinho de vinagre balsâmico e sal somente. Dietas como a nossa, em que o carboidrato é limitado, ou seja, low carb, pode deixar a pessoa um pouquinho estressada e a concentração dela pode cair um pouquinho também. E é normal sentir esses sintomas em algum ponto da transformação. Mas isso não é prejudicial pra nossa saúde nem nada, é só o nosso corpo dizendo que ele tá insatisfeito com essa quantidade reduzida de carboidrato. Vale lembrar que o carboidrato é a fonte principal de energia do nosso organismo. E quando a gente diminui esse importe de carboidrato pro nosso corpo, ele vai reclamar. É aqui que a nossa força de vontade vai ser o diferencial pra fazer a gente chegar até o final, até o nosso objetivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma